Amigos brasileiros pernambucanos, tivemos acesso às declarações na Polícia Federal do ex-ministro General Gonçalves Dias. Ele denunciou o ministro Flávio Dino por ocultação, por prevaricação, por não repassar dados importantíssimos que ele recebeu da Polícia Federal no dia 7 de janeiro, das 18h23, o diretor-geral da Polícia Federal repassou a preocupação e dados concretos da chegada e da grande movimentação que iria acontecer no dia 8 de janeiro. Se o ministro do GSI, que é diretamente ligado ao presidente da República, não recebeu essas informações, nós perguntamos, será que Flávio Dino repassou informações para Rodrigo Pacheco, para Luiz Fux, presidente do STF, para Alexandre de Moraes, presidente do STF, para que eles pudessem tomar as medidas preventivas para impedir que as casas fossem invadidas? Estamos entrando com a notícia crime na PGR, Augusto Aras, onde a gente solicita o enquadramento do ministro Flávio Dino por crime de responsabilidade. Ele concorreu diretamente para a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ele concorreu diretamente para um golpe de Estado. Estamos também solicitando que ele seja afastado de imediato, porque ele, como ministro, com certeza vai interferir nas apurações. Ele tem que ser afastado do cargo de ministro da Justiça. E, por último, estamos pedindo a prisão, a prisão do ministro Flávio Dino. Ele está exatamente concorrendo no artigo 312 do CPP, especialmente em razão da similitude com o caso do senhor Anderson Torres, decidido já no inquérito 4923. Então, eu peço aos nossos pares, aos meus pares, aos deputados federais do Brasil, aos senadores que venham, que incorporem esse nosso pedido de notícia crime. É importante este momento que estamos vivendo. CPMI do dia 8 de janeiro tem que ser instalada. Tamo juntos!